Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. O Vampire's Castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything, that I have followed him this far. Bombalo! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL You are dead You'd have done better to have stayed in your holes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'll send you straight back to hell Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.